E a TV Cidade Verde preparou uma festa repleta de quadrilha, bumba meu boi, muita música, comida típica. Uma Cidade Viva especial e a gente te conta como foi agora. O seu Cidade Viva, o nosso Cidade Viva é especial! Uma explosão de cores, sons e símbolos. A tradicional festa de São João pulada ao melhor estilo, caipira. O programa que há 18 anos imprime a cara do povo piauiense se cobriu de chita para costurar as manifestações juninas. Um Cidade Viva especial. O Arraiá do Laécio trouxe para dentro dos estúdios da TV Cidade Verde um verdadeiro São João das Cidades. Do bailado do bumba meu boi ao piseiro das quadrilhas estilizadas. Não teve quem não se contagiasse com toda essa energia. É contagiante, é algo mágico, não tem como explicar. Eu acho que só dançando mesmo que a gente dá para sentir nessa emoção. Quatro atrações musicais comandaram o Arrasta Pé. A Orquestra do 25 BC trouxe o som das tradicionais alvoradas, típicas das cidades interioranas. O trio de sanfonas, a bomba e triângulo seguiu agoniado. No comando de Zé Roraima e Terê Junino, Gonzaga Lua e trio Asa Branca... Pra que tanto calor? ...e as meninas da Fulô do Sertão. E todo bom arraiá não pode faltar o quê? Comidas típicas. E aqui na nossa quermesse encontramos várias barraquinhas recheadas de guloseimas. Desde aquele velho e bom feijão tropeiro até um chá de burro. Ao todo foram duas horas e meia de um programa ao vivo. Na frente das câmeras e nos bastidores, uma equipe afinada de produtores, cinegrafistas e equipe técnica. Dezenas de profissionais envolvidos, dezenas de convidados. É uma logística bem complicada, mas tem muito a cara do Laércio, né? O anfitrião da festa, com um toque de irreverência e bom humor, consegue extrair o melhor de cada tribo. E não esconde o segredo do sucesso dos programas populares. É só você ser você mesmo, né? Eu sou o Cabo Carretar de Campo Maior do interior. Minha linguagem é essa mesmo, né? É só você ser natural, ser piauiense, ser nordestino, ser gente como a gente, ser artificialismo, sem nada. Ser olho no olho, né? Ser nós, nós juntos aqui.